Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como tem passado os dias? Eu estou bem, graças a Deus. E hoje nós trouxemos aqui para este canal mais uma collab. Thaís, o que é um vídeo collab? Gente, collab é uma colaboração que você junta aí com um youtuber ou mais de um e fala do mesmo assunto aí no mesmo dia. Sobe o vídeo aqui para a plataforma do YouTube falando no mesmo produto, os mesmos produtos, o mesmo assunto, no mesmo horário, no mesmo dia. E uma cita a outra aí para ver quais são as escolhas sobre esse assunto, em cima desse assunto. E hoje o vídeo é com uma linda. Gente, eu falo que ela é a Branca de Neve Perfumada. Ela lembra muito a Branca de Neve para mim, que é a Camila do canal Um Cheiro. Ela tem uma pele branquinha, um olho negro, vocês devem conhecer, um cabelo preto liso. É linda de se ver, parece uma boneca. Gosto muito dela. Não a conheço pessoalmente, mas já sigo ela há um tempão, bem antes de eu começar os vídeos, gravar vídeos. Eu já seguia ela, comentava nos vídeos dela. Eu vou deixar o link do canal dela aqui no primeiro comentário fixado. Ela vai estar falando também desse mesmo tema hoje aí, que é um sábado, né? Nós estamos em um sábado maravilhoso, um bom sábado para você, um bom domingo. E hoje é um vídeo falando algo que vocês me pedem muito nos comentários. De todos os vídeos tem aí um, dois ou cinco comentários falando sobre isso. Thaís, hidratante tal, combina com qual perfume? Então hoje, eu e a Camila do canal Um Cheiro, nós vamos trazer esse assunto. Perfumes hidratantes que se combinam, que não são da mesma linha, que não são da mesma empresa, mas super se combinam usado aí juntos. E eu quero começar com um querido meu, gente. Um querido beijo, Camila, para você. Deus abençoe a sua vida, viu? Amo o seu canal. Gente, vou deixar linkado o link do canal dela aqui no primeiro comentário fixado. fixado, vai lá. Eu tenho certeza que vocês já conhecem a Camila, mas vai lá. Ela é uma fofa, uma linda, que amo demais. A base para os perfumes que eu vou mostrar para vocês, e tem body splashes também, tá, gente? É marcas assim. São todas marcas misturadas. É esse aqui, que é o My Lily. Gente, você, se você tem esse hidratante My Lily, você tem que saber que você está na mão aí, esse hidratante, ele é muito coringa. Ele combina com muita coisa, e hoje eu vou mostrar para vocês com o qual da minha coleção aqui. É claro que ele combina com muito mais, mas assim, eu trouxe alguns para vocês terem uma noção. O My Lily, do AOL Boticário. Ele vai combinar com o Matcha, que eu já fiz essa combinação. Gente, olha o quanto desceu esse body splash. Ele combina com o Matcha. O Matcha é um cheiro verde. Eu amo esse cheiro. Já falei demais para vocês sobre esse body splash Matcha aqui do AOL Boticário. Gente, isso aqui é maravilhoso. Algumas pessoas me perguntam se ele lembra o Light Blue da Dordi Gabbana. Gente, eu não acho que ele lembra o Light Blue. Ele é aquela pegada cítrica com limão. Ele vai na mesma vibe do Light Blue, mas não se parece. Eu não conheço nada que se parece com o Matcha. Eu sou apaixonada nesse body splash. Se você ainda não conhece, as lojas já estão abrindo aí, né? Já está assim, bastante cidades, bastante estado. Já está voltando à normalidade com essa pandemia toda. Então, você já consegue provar esse body splash. Eu já indiquei. Pessoas já falaram para mim, tanto aqui nos comentários, quanto lá no Instagram. Falaram para mim que compraram e não se arrependeram. Gostaram demais. Então, assim, o My Lily combina muito com esse body splash e o Matcha. Outro perfume que o My Lily combina demais, demais, é esse Ecos Flores Flutuantes da Natura. Gente, esse hidratante My Lily é assim, ele fica perfeito com essa riqueza aqui. Flores Flutuantes da Natura. O meu já está assim, acabando, ó. Só que eu tenho o backup dessa maravilha, porque eu amo. É um cheiro, é um floral verde. Tem que ser provado, porque esse verde é muito destacado nesse perfume. Ele é maravilhoso. Se você conhece o Ecos Flores Flutuantes, comenta aqui embaixo comigo. Eu quero saber se você tem. Ele foi descontinuado, acho que não está mais nessa revista, mas você encontra no Mercado Livre, com representante que tem estoque. A Natura sempre traz também no site dela. Sempre fica disposto lá para compra. Disponível para compra. Então, assim, o My Lily também combina com Flores Flutuantes. Bora lá? Mais um que combina muito com o My Lily. Com o hidratante My Lily. O Druins, da própria O Boticário. Gente, o que cheiro é esse aqui? Ai, meu Deus. Como que eu não conheci isso aqui antes? Ele veio aí, ele tem esse frasco todo branco, porque ele veio numa coleção recente, acho que agora de 2020, ou final de 2019. Eu não me lembro ao certo, quando eu comprei esse perfume aqui. Ele veio nessa ânfora, que é uma marca já da O Boticário, a ânfora, toda branca. O Druins. Você não tem nas lojas do O Boticário, mas eles sempre trazem em edição limitada. Sempre tem. Você encontra também no Mercado Livre para comprar, em desapego. Esse cheiro é muito, vai muito na vibe do My Lily. É aquele cheiro verde, floral branco, verde, vintage. Ele é sim, ele carrega aqui. Ele é um perfume vintage maravilhoso. Vamos correr, gente, que tem bastante coisa. Outro que super combina com o My Lily. Super combina, já falei isso para vocês, que é o Biografia da Natura. Gente, é assim, espetacular. Esse perfume não precisa nem eu falar muita coisa dele. Vocês conhecem, já é uma joia aqui do nosso, da nossa perfumaria nacional, que é o Biografia, um perfume que combina demais com o Diaz Quente. Serve para ser assinatura, de pessoas que procuram assinatura. Eu não tenho assinatura, né? Por quê? Porque eu não tenho assinatura. Eu gosto de tudo e ter muita coisa. Mas assim, para quem procura, uma assinatura ou Biografia, maravilhoso, de top demais. Outro que combina também com o My Lily. Olha quantos perfumes combina com o My Lily. Gente, é muita coisa, viu? Esse aqui é o número 39 da Idem. Esse perfume, ele é inspirado. Ai, gente, deixa eu passar um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Eu estou apaixonada. Eu estou apaixonada por esse perfume da Idem, que é o número 39 da Idem, que ele é o similar do perfume, do perfume Dolce, da Dolce Cabana. Aquele frasco verde da Dolce Cabana, que a tampa é uma flor branca. Gente, é um similar. Eles me enviaram, esse aqui é de 100ml. Eu estou apaixonada. É um cheiro que vai muito na vibe do My Lily. Gente, é naquela mesma vibe. Floral branco, esverdeado, meio aquático, apaixonada por esse perfume número 39 da Idem. Fora que esse frasco é um show, gente. Esse borrifador dourado, esse frasco preto, todo redondinho, lindo demais. Pronto, mostrei pra vocês cinco perfumes que combina com o My Lily. Vamos pro próximo. O próximo é esse aqui, que é o Lily Absolue. Gente, meu Deus. Esse hidratante é uma maravilha. Já falei pra vocês aqui em vídeos. E ele combina, ele é muito coringa, combina com muitos perfumes. E eu trouxe aqui três perfumes pra vocês verem como que vocês conseguem combinar. Sim! Aqui, o Lily Absolue. Eu trouxe pra combinar com ele. O Biografia Inspire. Gente, que perfume de princesa. Que perfume de rainha. este aqui. Que perfume. Ele é um floral delicado, mas é presente. Ele exala, ele projeta, as pessoas sentem. Biografia Inspire. Combina demais. Dá conta com o Lily Absolue. Gente, dá muito certo, mas dá muito certo mesmo. Esse perfume aqui é assim, maravilhoso, maravilhoso. Eu amo Biografia Inspire. Gente, eu sou apaixonada. Outro da Eudora. Eu, Eu, Dora. Eudora, eu amo. Que é com o Lily Absolue também. É esse In Love, gente. Super casa. Thaís, eu comprei o Lily Absolue. Não sei com qual combinar, gente. Eu vou dar três opções pra vocês aqui, mas tem muito mais, tá? Lily Absolue. Combina com o Biografia Inspire e super combina com o In Love, que é um lançamento aí que aconteceu esse ano de 2020 da Eudora. Muitas pessoas sentem frutado nesse perfume, eu não sinto nada. Na minha pele não tem fruta. É como se não existisse fruta na minha pele. Ele é um floral. Eu sinto um floral maravilhoso esse perfume. Olha, gente, eu recebi, eu fiz resenha pra eles bem dele, bem recente pra vocês. E olha o tanto que já tá usado nesse perfume. Eu amo esse perfume. E ele super, super, mega combina com o Lily Absolue. Outro que super combina com o Lily Absolue, que é o Incandescense do Avon. Gente, é outro assim também, ó, que já tá chegando, tá assim, bem usadinho. É um floral. Tem pessoas que falam assim, Thaís, o Incandescense não fixou num projetonado em mim. Gente, eu já falei pra vocês que pele é bicho louco, né? Que pele é bicho toido. Na minha pele, ele tem uma performance maravilhosa. É um perfume, estilo Biografia Inspire. Ele não é uma bomba, não é. Só que ele é um perfume presente, as pessoas sentem, ele projeta, ele fixa em minha pele. E eu já usei várias vezes em junção com esse Lily Absolue e assim, deu hiper, mega certo. Então aqui, eu trouxe mais esse Lily Absolue, trouxe desses três aqui pra vocês, tá bom? Trouxe um da Eudora, trouxe um da Natura e trouxe um do Avon. Vamos passar agora pro Rosé, que é esse hidratante maravilhoso. E além dele ser maravilhoso, gente, ele tem ácido hialurônico. Pelo amor de Deus! Aí, olha gente, olha que produtos que nós temos nas mãos aí. São produtos de altíssima qualidade. Esse Nativo Spa Rosé, além dele ter um cheiro maravilhoso, ele vai tratar a sua pele, porque ele tem óleo nutritivo de quinoa e ácido hialurônico. Gente, é muita qualidade, né? Eu já falei pra vocês, o roboticário sabe fazer hidratante, sabe fazer body splash. Eles assim, são expert em fazer essas duas coisas aí. se eles talvez erram na mão em reformular tanto os produtos da casa, mas em compensação, os body splashes e os hidratantes, eles arrasam. Aqui, combina, eu trouxe aqui três perfumes também. Um que vai super combinar, que é da Eudora, que é da mesma, assim, eles são da mesma, da mesma empresa, né? É boticário, do mesmo grupo, pro boticário, o Eudora, que é esse chique retrô. Gente, o chique retrô, ele é um frutado, só que eu já falei pra vocês em vídeo que ele não é nada bobo. Esse perfume aqui, ele é um perfumão e as pessoas meio que recriminam ele, assim, porque quando falam assim, é um frutado, ah, eu não quero frutado. Testa esse perfume, gente, esse perfume é de uma elegância, ele é de uma finesse, ele é, sabe aquele perfume que você não dá nada e quando você chega na tua casa, você fala assim, não, por que que eu não comprei esse cheiro antes? Por que que eu ainda não tive? Aconteceu isso comigo. É, foi assim, eu quando eu comprei ele, eu falei, como que eu não conheci isso aqui da Eudora? Então, gente, é um perfume maravilhoso que hiper mega combina com este hidratante Rosé da O Boticário. São assim, fica perfeitos. O Rosé da Boticário, ele tem nota de champanhe, imagina, ele tem flores brancas, ele tem nota de champanhe, aqui tem as frutas, vai misturar essas frutas suculentas desse perfume, com esse amadeirado que ele carrega junto com essa champanhe. Gente, fica espetacular, vocês tem que provar. Fica maravilhoso. Outro da Natura, que é esse Flores Delicada da linha Águas, super combina com o Rosé da O Boticário. Já usei, deu super certo. Este perfuminho aqui, Águas, eu já falei pra vocês que ele me lembra demais o Jardim Des Roses, o Jardim de Rosas, da Marrogane, que foi descontinuado. Gente, ele me lembra assim, por demais. E o Jardim de Rosas da Marrogane, ele tem a nota de champanhe, que aqui não tem, só que aqui tem o limão que dá aquela vivacidade que fica muito parecido com o Jardim de Rosas. Só que aqui, usando junto aqui, esses dois juntos, o Rosé tem a nota, o Nativista Rosé, hidratante, tem a nota de champanhe. Então assim, gente, fica os dois juntos, fica assim, parecidíssimo, pra quem tá órfão aí, do Jardim de Rosas, da Marrogane. Fica show! Tem que provar! Faz uma dessas combinações que você estiver aí na casa de vocês e comenta pra mim, se vocês já fizeram. Depois faça e comenta, volta aqui no vídeo, comenta comigo, pelo amor de Deus, porque eu amo ficar sabendo o que dá certo na pele de vocês e tudo mais. Outro que eu combino com o Rosé, que é da própria casa O Boticário, que é esse beijinho Kiss. Gente, esse Body Splash, eu não gostei do hidratante dele. Eu não gostei, não gostei do cheiro, o cheiro não é parecido, eu comprei aquele de 400ml, eu não gostei, gente, não gostei. É uma coisa assim, muito minha, né? Não achei parecido com o Body Splash e eu não gostei. Aí eu tenho usado o Rosé, o Nativa Spa Rosé com o beijinho Kiss da própria O Boticário. Gente, dá assim, ó, é uma combinação perfe... Olha aqui, esse Body Splash, ele tem um quê? Gente, eu nunca falei isso em vídeo pra vocês. Ele tem um quê? Quando eu borrifo ele na pele e conforme vai passando as horas, esse Body Splash, ele vai me jogando nuances do falecido Egeu tradicional. Sabe aquele Egeu tradicional que vem naquela latinha com a tampa vermelha? Eu tenho ele na minha coleção. Gente, ele me lembra demais aquele perfume Egeu tradicional, Egeu Woman. O tradicional, aquele da tampa vermelha, que antes era a tampa branca, depois passou pra tampa vermelha, sabe? Gente, esse Body Splash, ele me faz lembrar, ele me traz a memória àquele falecido. Que na minha coleção não tá falecido, né? Porque eu... Eu uso com uma dó, com uma dó, com uma dó. Aqui, ó, Spa Rosé, Nativa Spa Rosé com beijinho. Olha quantas combinações que dá pra fazer. Gente, não precisa você sair comprando aí um hidratante de cada cheiro, um hidratante de cada... Todos os perfumes que você for comprar. Ah, eu vou comprar o hidratante também. Tem coisa aí na sua coleção que dá pra você combinar tranquilamente. Um que muita gente me pergunta, mas muita gente me pergunta, Thaís, que perfume combinar com Elise Nui? Gente, mas eu recebo tanta pergunta sobre esse hidratante. Muita gente quer saber. Eu combino ele com o Nude Autoral da Eudora. Gente, fica assim, ó. É um casadinho perfeito. Elise Nui junto com o Nude Autoral. Aqui tem o cheiro do chocolate, aqui tem um adocicado, porque esse hidratante ele é bem adocicadão, assim, só que é um adocicado chique e confortável. Não é aquele adocicado tipo Egeo Dolce. Não, não é assim. Ele é sofisticado. Ele é um doce sofisticado que é meio gourmand, que dá vontade de comer, assim, sabe? Pra quem não sabe o que é cheiro gourmand, é aquele cheiro do perfume ou hidratante que você sente, você dá água na boca, você sente, você saliva e sente vontade de comer, literalmente, o produto ou tomar, no caso. Eu combino ele com o Nude Autoral, que eu sou apaixonada por esse perfume, eu sou apaixonada por essa linha da Eudora, gente. Eu tenho todos e sou apaixonada. Eles têm uma performance maravilhosa na minha pele. Combino também o Elize Nuit com esse Clube Six Class da Eudora, que foi um lançamento pro Dia dos Namorados do ano passado, de 2019. gente, isso aqui, eu tenho que fazer resenha desse perfume, eu tô até devendo pra algumas de vocês aí que sempre me perguntam, algumas seguidoras sempre me perguntam sobre esse perfume. Esse perfume é que ele não é falado e ele não é muito falado aqui na plataforma do YouTube e ele é um perfume assim, de arrasar, sedução pura! Ele é muito sedutor esse perfume e ele super mega combina aqui com o Elize Nuit. Gente, é uma combinação perfeita! Se você tem, porque já me falaram, eu já citei esse perfume lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, é arroba use comigo com Thaís Nakato. Me segue lá se você quiser, tá bom? Aqui, eu já postei foto, as pessoas já compraram esse perfume porque eu falei sobre ele e tal, me mostraram, me mandaram foto dele, falando, Thaís, eu comprei, amei e pergunta pra mim que hidratante usar com ele? Aqui, Elize Nuit, dá super certo. Outro Coelize Nuit que eu já falei isso pra vocês em outro vídeo, que é o Imari Corset da dona Avon, que eu fiquei apaixonadinha nesse perfume. Gente, esse perfume é maravilhosinho! Já falei pra vocês no outro vídeo, não carrego o DNA do Avon, não senti o DNA do Avon aqui, ele não se parece em nada com os irmãozinhos dele. Eu não consegui me adaptar aos outros Imari, não tenho na minha coleção mais, porque eu não me adaptei a eles, então eu não fico com nada aqui, que eu não estejo usando, que não vou usar, e ele super mega combina aqui, Imari Corset super combina com o Elize Nuit, tá? Outro que, olha só quantos perfumes combina com o Elize Nuit. Outro que super combina e está de volta, gente, ele está de volta na revista, é o Crisca Mania, vou deixar o contato da Vera, Vera Bento, que é a nossa parceira, Natura Vong Eudora, fixado também aqui no primeiro comentário, você pode comprar no espaço dela, pode usar o meu cupom para ter mais desconto ainda, e aqui, ele está voltando, querido Crisca Mania, cheiro de chocolate, meio amargo, isso aqui é bom demais, super combina com o Elize Nuit, gente, faz, faz essas combinações, e me fala, o que vocês acharam, porque assim, fica surreal, vira uma bomba atômica, isso aqui, isso aqui vira uma bomba, vocês tem que usar, vocês tem que conhecer essa junção de cheiros, fica maravilhoso, gente, maravilhoso, é uma das melhores junções que eu tenho, é uma das melhores combinadinhas que eu tenho, e agora vamos partir para o final, porque a Nath fala muito, a Nath fala bastante mesmo, que eu quero falar, esses dois hidratantes aqui, que é o Prelude S, e esse de obsessão por baunilha, mas que também serve, qualquer um de baunilha que você tiver na sua coleção, eu trouxe esse, mas pode ser aquele baunilha de Madagascar, da Oboticário, qualquer um, a base de baunilha, qualquer hidratante de baunilha, este aqui, que é o Prelude S, gente, eu combino ele com o Essencial UD, o Essencial UD, ele carrega assim, ele é um perfume difícil, ele é muito amadeirado, ele tem o patchouli muito destacado, a madeira, o UD dele é muito destacado, então como ele é um amadeiradão, se você vir com uma base doce, porque esse Prelude S, é puro mel, se você vir com uma base doce, gente, ele vai dar uma quebrada, naquele amadeirado, se você tem o Essencial UD, Thaís, eu não consigo usar de jeito nenhum, pega aí um hidratante, ou esse, o Prelude S, que eu estou citando para vocês, ou um de baunilha, e faz de base para o Essencial UD, gente, eu tenho certeza que vai mudar, na pele de vocês, ele vai ficar, o Essencial UD, mas vai ficar adocicado, gente, maravilhoso, eu conheço pessoas, que não usavam o Essencial UD, e eu falei, usa com hidratante doce, de baunilha, doce, mais doce que você tiver, e a pessoa, apaixonou pelo cheiro, talvez o problema, é porque ele é muito amadeirado, então se você der uma base, aí adocicada, para esse perfume, você vai conseguir usar, e não vai precisar desfazer, não vai ter ranço no perfume, então assim, eu combino ele, com Obsessão por Baunilha, da Eudora, e também já combinei ele, com o Prelude S, da própria Eudora, e ficou maravilhoso, gente, faz, tem um perfume difícil aí, muito amadeirado, muito pesado, combina ele, com o hidratante adocicado, vocês vão ver, vai dar uma quebrada, naquela madeira toda, e talvez vocês, se ajustem, se ajustem com o cheiro, e fica melhor, outro que eu uso, com o Prelude S, já falei isso para vocês, é o Crazy Choices, gente, pelo amor de Deus, esse perfume tem mel, demais, é muito pronunciado, mel aqui, e juntando então, com o Prelude S, que também é puro mel, pelo amor, fica uma bomba, vira uma bomba, se ele sozinho, ele já é forte, imagina misturado aqui, usado com o Prelude S, gente, maravilhoso, e se você quiser usar, eu também já fiz, essa junção, se você quiser usar, com baunilha, obsessão por baunilha, da Eudora, ou baunilha de Madagascar, da própria Boticário, vai ficar perfeito, gente, olha como que dá, para combinar, vai vendo aí, na coleção de vocês, outro que eu também uso, ou com obsessão por baunilha, ou com baunilha de Madagascar, ou com o Prelude S, é o Unasensis, que muita gente, me pergunta, Thaís, que hidratante usar, com o Unasensis, porque o Unasensis, gente, ele não gosta de amizade, é aquele perfume, que ele não quer amizade, com ninguém, fala assim, eu quero brilhar, sozinho, aí eu falei, eu te pego, danadinho, eu te pego, você vai combinar com alguém, e aqui, gente, super combinou, com o Prelude S, ele dá certo, dá muito certo, fica assim, gente, para mais de 15 horas, fica para mais de 15 horas, é impressionante, e com obsessão por baunilha, ou o baunilha de Madagascar, também, gente, fica maravilhoso, então, o Unasensis dá sim, para ser combinado, tá, eu vi aí, provei, usei, e aprovei, ele tanto com baunilha de Madagascar, tanto com esse obsessão por baunilha, tanto quanto esse, o Prelude S, que é um cheiro de mel, ele é terroso, ele é chato, para ser combinado, é difícil de combinar um cheiro, com esse perfume, um hidratante com esse perfume, mas eu achei, então assim, hidratantes à base de baunilha, ou o próprio Prelude S, que tem um cheiro de mel, vai ficar divino na sua pele, divino, gente, era essas combinações, para vocês verem, que dá sim, para ser combinado, vocês conseguem sim, não precisa sair comprando, um hidratante para cada perfume, junto com os perfumes, não é necessário, você consegue combinar, fazer várias combinações, eu mostrei aqui para vocês, algumas, mas fora essas, tem uma infinidade aí, eu quero continuar, se vocês querem que eu faça, outras combinações, trago outras combinações, comenta aqui, mas comenta no primeiro, eu vou deixar fixado, o meu comentário primeiro, então comenta embaixo, desse comentário fixado, que eu vou lá e olho, um por um lá, e faço para vocês, tá bom? Fique com Deus, essa aqui é mais uma collab, que foi com a Camila, do canal Um Cheiro, Deus abençoe seu final de semana, se você estiver triste, amargurado, chateado, dobra seu joelho, fala com Deus, Ele entende, e às vezes você fala, Thais, eu não consigo, eu não consigo mais pedir, eu não consigo mais falar com Deus, a única coisa que eu tenho, são lágrimas, gente, entrega suas lágrimas para Ele, Deus, Ele é tão grande, Ele é tão entendedor de tudo, porque foi Ele que criou, e Ele sabe, exatamente, o que suas lágrimas, querem dizer, então assim, às vezes, a nossa tristeza, a nossa angústia, está tão grande, que nós não conseguimos, falar em palavras, para Deus, o que queremos, o que precisamos, mas Ele entende, basta, Deus, Ele está de você, a um dobrar de joelho, a uma oração de distância, então assim, é muito perto, gente, e Ele existe, é real, a presença dEle é real, então assim, não se desespere, não faça aquilo que você vai se arrepender depois, não faça aquilo que você vai se arrepender depois, faça com a cabeça fresca, faça, toma qualquer atitude com a cabeça fresca, pelo amor de Deus, tá bom? Ore, peça discernimento, peça direção a Deus, Ele vai te mostrar um caminho, Ele vai te mostrar, Ele vai fazer você entender, que Ele está te mostrando um caminho, Deus abençoe seu final de semana, a sua família, a sua casa, que Ele esteja presente dentro do seu lar, que seu lar seja um pedacinho do céu na terra, é o que eu desejo para todos vocês que estão vendo esse vídeo, lembrando que eu sempre oro por vocês, vocês estão debaixo dos meus joelhos, oro para vocês todos os dias, fique com Deus e até a próxima, Camila, Deus abençoe a sua vida, amei estar aqui com você, viu? Deus abençoe, vai lá no canal da Camila, e vê lá também, que ela também fez esse mesmo vídeo aqui, eu também estou curiosa para saber, Deus abençoe vocês, tenham um bom final de semana, tchau, tchau.